Boas malta, digerida o empate do Bessa de sexta-feira, gostava ainda de falar um bocadinho do que se viu naquela segunda parte porque não é a primeira vez e mostra aqui realmente o que será um dos grandes problemas táticos do Benfica deste ano penso que ainda há altura para fazer alguma coisa em relação a isto, se alguém quiser portanto o que se viu foi um Benfica completamente partido na segunda parte, já se tem visto isso e com enormes dificuldades em pressionar e chegar e ganhar a bola ao adversário e também muitas dificuldades quando perde a bola em ter a equipa compacta, a equipa organizada e não a equipa completamente partida um texto muito bom do lateral esquerdo do blog, assinado com o nome Edgar David, é o que aqui está que a diferença da segunda parte do Benfica é uma questão de frescura física porque como a reação não é eficaz e não está coordenada a reação à perda há uma desorganização enorme neste importante parâmetro do jogo o que se vê nos primeiros 30 minutos são corridas desenfreadas, principalmente do Weigl, mas não só atrás do adversário e parece que as coisas vão se conseguindo esconder com garra e com entrega e com vontade mas acaba e temos visto que realmente, principalmente o make-up do Benfica acaba muito cedo para uma equipa de topo, não é normal vemos Paulo Bernardo, João Mário e Tarabo completamente língua de fora e vai Galinho então coitado, é um autêntico soldado porque na segunda parte já não há frescura física, na segunda parte já aparecem buracos na segunda parte a equipa não está coesa não temos visto só na segunda parte, mas na segunda parte, então agora do Gessa foi escandaloso a Weigl tem sido realmente muito bom, mas fica mal na fotografia, parece que está sempre atrasado ele está atrasado porque tem tanta coisa para cobrir e tanto metro quadrado para cobrir que chega atrasado, mas é o único realmente que conseguiria ligar com dois ou três uma pressão organizada e uma cobertura de espaços eficaz a ideia hoje em dia do futebol não é fazer marcação homem-homem, não é correr para o homem que tem a bola é essa zona, quando a bola chega ao jogador, essa zona já está marcada o Benfica não faz isso enormes dificuldades, enorme desorganização e além disto ser um problema a todo o plantel, acho que colocar Valentino e Grimaldo do outro lado numa defesa que foi claramente planeada para três centrais colocar Grimaldo e Lázaro com dois centrais é um suicídio, não vai dar Grimaldo tem enormes problemas defensivos se não tivesse já não estaria em Portugal e Lázaro é uma nulidade na pressão não sabe fazer uma falta tática, não é defesa não vê-se claramente não é defesa chega atrasado, não agarra não tem raça não tem nada meter os dois numa defesa que devia ser três centrais ou seja, perdemos um central e neste momento temos dois defesas e mais Weigl que serve para para cobrir tudo o resto portanto não é possível jogar com dois centrais que também são lentos já não para não falar disso e Lázaro e Grimaldo tem que entrar Gilberto por muito que nós não gostemos dele ofensivamente Gilberto sempre tem uma outra coisa defensivamente que pode ajudar a equipa é realmente um plantel que foi feito para três defesas centrais mas há algumas opções para jogar acho eu com o que tem que ser neste momento é uma tática de quatro defesas a estratégia de três centrais também não estava a resultar e portanto muita pena a lesão de Lucas Lucas Veríssimo agora é fácil de falar está a bola à terça mas Lucas se eu agora pudesse escolher um jogador para ter uma lesão que aquilo acabasse a época Lucas era o último se calhar porque realmente era uma defesa que era fundamental no desenho desta época e foi uma perda que o Benfica não conseguiu substituir nem vai conseguir substituir agora não se pode estar a jogar desta maneira já para não falar que Everton e Rafa também não são alas que vão defender nem são alas são quase jogadores para jogar em 4-3-3 portanto no Bessa na segunda parte a defender tínhamos Vertonghen que estava num dia mau Otamendi e Weigl é normal que o Boa Vista tenha passado por cima do Benfica qualquer equipa passaria enormes problemas do Benfica então de organização reação à perda no 11 que se escolhe no que se quer fazer em campo Nelson Delíssimo não está a ser aquilo muito longe do que poderia ser então vem A CIDADE NO BRASIL